Beleza, gente, boa tarde, meu nome é Leonardo Sérgio, tenho 32 anos, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, sou formado em Letras há dois anos e oito meses, para aprender ainda mais sobre tudo o que aconteceu nesses anos de chungo. Falarei brevemente, assim que acabar de ler esses livros, falarei brevemente sobre cada um e separar. E colocando um pouco de poema no nosso canal, vamos falar do Manoel Bandeira, Antologia e Junta, para você. E você, acredita que as coisas mais importantes são as mais simples em nossa vida? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Será um prazer em trocar ideias com vocês. Curte, curta, comente e compartilhe. Espero que tenha gostado. Muito obrigado a vocês e até uma próxima. Tchau. E faleceu em 2014. Vivo Povo Brasileiro é um romance que mistura ficção e realidade, narrando quatro séculos de histórias e poesias que, tenho certeza, vão encantá-los. Deixe o seu joinha, que ajudará bastante na divulgação deste canal. Aguarde o seu comentário, compartilhe e até a próxima semana. Vidas secas, memórias póstumas de Brás Cubas, Kim Casmorba e Dom Casmurro. Bem, essas foram as curiosidades sobre mim. Espero que vocês tenham gostado. Comente, curta, inscreva-se e compartilhe. Tchau e até a próxima semana. Intitulada Imponderável Aflição de Estar Vivo. Que faz parte da coleção Melhores Crônicas, dedicada ao Centro de Literatura do País, que vai acontecer entre os dias 29 de julho e 3 de julho na Flip, em Paraty. homenageou a poeta Ana Cristina César, de 1952-1983. Expoente da geração da poesia marginal. Tchau e até a próxima semana. O tema de hoje é sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A menos de 15 dias para o início dos Jogos Olímpicos e a menos de 50 dias para os Paralimpíados, não se fala em outra coisa neste país. Talvez por serem as primeiras Olimpíadas e Paralimpíadas a serem realizadas na América do Sul. Sendo assim, fui buscar no livro de ouro, Medalhas do Brasileiro. Leonardo César, este é o seu amizade literário. Vou falar com vocês hoje sobre o livro Odisseia, da autoria de Homero, que segundo as lendas, era um poeta cego que andava de cidade em cidade, mendigando e recitando seus versos. A tradução para o português foi feita por... A Odisseia de Odusseus, ou Oluceus, forma a grega de Ulisses, que aqui é narrada, repontada em... Sou Leonardo César, este é o seu amizade literária. Este vídeo de hoje é sobre a tag Confissões de um Bibliófito. Muitos booktubers já fizeram esta tag, mas aonde eu vi foi no canal da Pan Gonçalves, vou deixar o link aqui na descrição. E quem criou a tag foi a Karma Kaila. Karma Kaila é um canal gringo, vou deixar também o link aqui na descrição, juntamente com as perguntas. Eis as perguntas. Qual é o gênero de literatura que você se mantém longe? Eu não tenho nenhum preconceito quanto ao gênero literário, não tem nenhum assim que eu me lembre no momento que me mantenha longe. Eu até entendo que todos nós devemos ler um pouco de tudo para até podermos conhecer e definir o que nós gostamos ou não. Segunda pergunta. Qual é o livro que você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? O livro que eu tenho na estante e tem vergonha de não ter lido? O nome dele é A Menina que Roubava Livros, da autoria de Marcos Zusaki. Por quê? Este livro eu tenho desde 2012, e por questões, por virtudes de ler outros livros, mais à frente eu ainda não tive como ler este livro, e este livro até já virou filme, por sinal. Terceira pergunta. Qual é o seu pior hábito como leitor? O meu pior hábito como leitor é demorar. Não participamos de nenhuma mesa. Passamos o dia todo visitando os estandes. Foi uma experiência bem marcante para mim. Naquela ocasião, eu não era booktuber. Já, embora eu fosse apaixonado pelos livros. Ao conhecer o trabalho dos booktubers, decidi criar este canal, para fazer parte deste grupo, grupo que promove uma maior interação entre os jovens e os livros. E aí, você que está assistindo este vídeo, consulte o site da MinhaNau, que deixarei aqui na descrição, com os links das redes sociais, para vocês acompanharem este grande evento. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Tchau e até a próxima semana. Eu sou Leonardo Sérgio, este é o seu Amizade Literária. O vídeo de hoje é sobre os 5 motivos para ver os melhores contos de Fernando Sabino. Primeiro, a história relata fatos do cotidiano, com simplicidade, saindo a política aqui na sua cidade. Sei dizer não, senhor, eu não sou daqui. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos. Isto é, não posso a garantir com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dava para saber como vai ainda a situação. Não acham? Ah, o senhor fala a situação? Dizem que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece? Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro, nessa mexida. E o prefeito? O que é que tem prefeito? Que tal é o prefeito daqui? O prefeito é tal e qual eles falam dele. O que é que falam dele? Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo pode ser prefeito. Você certamente já tem candidato. Quem? Eu? Estou esperando as plataformas. Mas tem ali o retrato de um candidato de pendurado na parede. Que história é essa? Aonde? Ali? Ué, gente. Pendurar isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Tchau e até a próxima semana.